Assim começa a aventura do nosso Deus e Criador, Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Eu sou o Alier Movoro e você está no canal Sejamos Sinceros. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste no nosso canal, peço que dê um pause nele agora e clique aqui para poder assistir esse vídeo primeiro. Ele lhe explicará sobre o que falaremos nessa série e outras corcitas mais. Antes de iniciarmos a história da vida de Jesus Cristo aqui em Urantia, vamos saber por que ele teve que viver essa vida como humano. Todo filho Criador da Ordem dos Micaéis, para se tornar o soberano absoluto do seu universo, precisa viver a experiência de sete ordens diferentes de seres inteligentes da sua criação, sendo a vida aqui em Urantia a sua sétima autortoga. No curso de cada uma das suas autortogas precedentes, Jesus, que é conhecido no universo pelo nome de Micael de Nebadon, não apenas adquiriu a experiência finita de um grupo de seres criados por ele, como também adquiriu em cooperação com o paraíso uma experiência essencial que iria em si e por si mesma contribuir posteriormente para constituí-lo como soberano do universo criado por ele mesmo. Em qualquer momento no tempo passado do universo local, Micael poderia ter assumido a soberania como filho Criador. E como um filho Criador, poderia ter governado o seu universo segundo a maneira que ele escolhesse. Se assim tivesse sido, Emmanuel e os filhos do paraíso coligados teriam abandonado o universo dele. Micael, porém, não queria governar Nebadon de uma forma isolada e meramente fundamentada no seu direito de filho Criador. Ele desejava incender por meio da experiência fatual, em subordinação cooperativa com a trindade do paraíso, até aquela posição de alta elevação no universo, na qual estivesse qualificado para governar o seu universo e administrar os assuntos dele. Com a mesma perfeição de discernimento e a sabedoria de execução, as quais chegarão em algum tempo a ser característica do governo excelso do ser supremo. A sua aspiração não era a perfeição de governo como filho Criador, mas a supremacia administrativa com a incorporação da sabedoria universal e da experiência divina do ser supremo. Micael de Nebadon tinha um propósito duplo ao viver essas sete vidas como membro das várias ordens das suas criaturas universais. Em primeiro lugar, ele estava completando a experiência de entendimento das criaturas que é requerida de todos os filhos Micaéis antes de assumir totalmente a soberania. O filho Criador pode governar o seu universo em qualquer tempo por direito próprio, mas como representante do supremo da trindade do paraíso, ele governará apenas após passar autodoado como criatura pelas sete autortógans nos universos. Em segundo lugar, ele estava aspirando ao privilégio de representar a autoridade máxima da trindade do paraíso, que pode ser exercida numa administração pessoal e direta em um universo local. E dessa forma, durante a experiência de cada uma das suas autortogas no universo, Micael subordinou-se voluntária e perfeitamente às vontades variavelmente constituídas das diversas associações de pessoas da trindade do paraíso. Isso significa que na sua primeira autortoga, ele submeteu-se à vontade combinada do pai, do filho e do espírito santo. Na segunda, a vontade do pai e do filho. Na terceira, a vontade do pai e do espírito santo. Na quarta, a vontade do filho e do espírito. Na quinta, a vontade do espírito infinito. Na sexta, a vontade do filho eterno. E durante a sétima autortoga, a última que aconteceria aqui em Urântia, ele se submeteria à vontade do pai universal, o poderoso chefão. Estando determinada a época da sua autortoga final, e havendo selecionado o planeta onde esse extraordinário evento teria lugar, Micael teve a costumeira conferência de pré-autorga com Gabriel. E então, apresentou-se perante o seu irmão mais velho do paraíso, o seu conselheiro Emmanuel. Todos os poderes da administração do universo, que não haviam sido previamente conferidos a Gabriel, agora, Micael transferia-os à custódia de Emmanuel. E momentos antes da partida de Micael, para a encarnação em Urântia, Emmanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa autórga em Urântia, procedeu ao conselhamento que serviria como guia da encarnação para Micael, quando este crescesse em Urântia como mortal do reino. Em relação a isso, deve-se ter em mente que Micael havia escolhido cumprir a sua autortoga, a semelhança da carne mortal, sujeitando-se à vontade do seu pai no paraíso. O filho criador não necessita de instruções de ninguém para efetuar a sua encarnação, caso estivesse fazendo-o pelo simples propósito de realizar por completo a sua soberania. No entanto, ele havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o qual envolvia o funcionamento cooperativo das diversas vontades das deidades do paraíso. Dessa forma, a sua soberania, quando final e pessoalmente conquistada, seria de fato todo incluidora da vontade setopla da deidade, o que culmina na vontade do Supremo. Havia ele, por seis vezes recebido, as instruções dadas pelos representantes pessoais das várias deidades do paraíso e das suas associações. E nesta oportunidade, ele estava sendo instruído por Emmanuel, o União dos Dias Embaixador da Trindade do Paraíso, no universo local de Nebadon, que atua em nome do Pai Universal. Havia vantagens imediatas e grandes compensações resultantes da vontade, com a qual esse poderoso filho criador, uma vez mais, subordinava a si próprio voluntariamente a vontade das deidades do paraíso. Desta vez, se submeteria à vontade do Pai Universal, em vista da decisão de efetivar essa subordinação associativa, Mikael experimentaria nessa encarnação, não apenas a natureza do homem mortal, mas também a vontade do Pai de Todos no paraíso, e além disso, ele entraria nessa auto-ortoga singular com a inteira segurança. Não apenas de que Emmanuel exerceria a plena autoridade do Pai do Paraíso na administração do seu universo durante a sua ausência para aquela autodoação em Urântia, mas também com o conhecimento confortador de que os anciãs dos dias do super-universo haviam decretado a segurança completa do seu reino durante o período de sua auto-ortoga. Então, Jesus Cristo se doa a essa missão de bom grado, mesmo não havendo a necessidade para isso, somente para fazer a vontade de Deus, o Pai Criador. Se você achou interessante e quer saber o que vai acontecer depois com o Jesus criança, aguarde o próximo vídeo de sábado, ou acesse o site que está aqui embaixo na descrição, www.alendoveo.info e faça o download gratuitamente do livro de Urântia. No próximo sábado, iniciaremos a história da infância de Jesus Cristo e revelaremos detalhes ainda desconhecidos pela humanidade. Não perca! E se você gostou desse vídeo e quer ajudar a levar essa mensagem para os quatro cantos do Brasil e do mundo, clique aqui em gostei, aqui embaixo. Depois clique aqui na guia adicionará, e logo aqui abaixo, clique na palavra favoritos. Pode parecer bobeira, mas esse pequeno ato da sua parte, ajuda muito o nosso canal a crescer. E também se possível, compartilhe esse vídeo no Facebook e nas suas outras redes sociais. Agora, se você quer fazer parte da nossa humilde família, clique aqui e se inscreva no canal. Nossa família já conta com mais de 3.500 irmãos, e com sua ajuda conseguiremos alcançar a meta de 5.000 irmãos em breve. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Fique com Deus e até o próximo! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma